Oi Gato, como está? Tem namorado? Tem namorada? O aplicativo da Discord é... Mas é, então, eu moro aqui no Brasil. Eu moro numa fazenda muito grande, rapaz, tem tudo quanto é tipo de animal aqui. Então... Não, não moro na favela. Não, por que você acha que todo brasileiro mora em favela? Não, não, moro na fazenda. Sim, moro na fazenda. Sério. Não, porque você nunca viu no Brasil, entendeu? Não, não, esquece São Paulo. São Paulo não presta, entendeu? O negócio é você ir para os interiorzinhos, entendeu? Interior. Não, nem... Não. Negativo. São Paulo, o que você entende? São Paulo, lá fora, nos países, nem sempre quer dizer todo o Brasil. O Brasil é muito grande, nem sempre ali é São Paulo. Que Rio de Janeiro, menina? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Não, não tem só favela pra ver o Rio de Janeiro. Eu mesmo não moro em favela. Por que você achou com o moro na favela? Nada a ver. Um abraço, tchau, até a próxima, hein? Ei, rapaz. Imagine você ganhando dinheiro conversando com pessoas. Deixa eu me posicionar aqui, deixa eu aumentar essa cadeira. Que agora eu vou te ensinar a ganhar dinheiro de um jeito muito diferente. Gente, ganhar dinheiro conversando com pessoas. Isso mesmo, um chat ao vivo. Imagine ganhar dinheiro conversando com pessoas. As mulheres vão se dar muito bem aqui nesse negócio. Deixa eu colocar a minha aliança aqui. Às vezes eu tiro pra poder... É pra gravar o vídeo de aliança, né? Às vezes. Principalmente quando você vai fazer esse tipo de vídeo que eu tava gravando aqui. Mentira, tava gravando nada não. Tava falando sozinho aqui atrás. Mas enfim, você pode ganhar dinheiro, meu amigo. Conversando com pessoas. Isso aqui é algo inédito aqui no Brasil. Eu resolvi testar, resolvi procurar. Aí tem muitas pessoas ganhando dinheiro. Vou deixar uma prova de pagamento aparecendo aqui. Essa prova de pagamento foi o Thales Carvalho que apresentou. Thales Carvalho é um youtuber que sim igual a gente. Depois você pesquisa o canal dele. E olha o que as pessoas falaram. Essa primeira pessoa ficou três dias apenas e ganhou 100 reais. Essa outra de baixo aqui ficou alguns dias e já conseguiu sacar 890 reais. Então são pessoas reais, assim igual você, tá? Que ganha dinheiro não convidando pessoas. E sim apenas utilizando as opções aqui. Que tem muitas opções. Agora aqui na telinha do celular, eu vou te mostrar que aqui tem outras opções, tá vendo? Você pode ganhar muitos pontos aqui. E como que ganha esses pontos? Conversando com pessoas. Agora há pouco mesmo, tinha uma loira aqui me ligando. Eu tava configurando o aplicativo pra gravar o vídeo. Uma loira aqui me ligando. O que é que eu fiz? Rejeitei, né? Você acha que eu ia atender? Claro que não. Vai que eu clico aqui e tem um negão igual eu lá do lado da tela. Não vai dar certo. Aí você acha que é uma loira. Chega lá e o pavo vai tá... Paraca, gracinha aí, tá? Tá muito engraçadinho. Vamos parar. Vamos voltar aqui com o negócio é sério. Dá pra ganhar dinheiro, gente. Mas enfim. Vai saber. Vai saber na internet. O cara coloca a foto que o cara quiser. Aí você vai atender. Chega lá e é uma mulher falsificada. Entendeu, né? Mas vamos lá, gente. O mínimo de saque aqui é 30 centavos. 30 centavos de dólar vai dar hoje 1,50. Esse aplicativo, gente, ele já tá fazendo sucesso lá fora e em outros países. Porém, chegou recente aqui no Brasil. Tem uns dois meses, né? O Alias tá aqui meio atrasado aí. Já teve outros YouTubes que gravaram sobre esse aplicativo. Mas pode ser que você ainda não conheça. Mas se você conhecer e já ganhou dinheiro com ele, comenta aqui embaixo. Eu já consegui sacar, tá? Porque aí vai aumentar a expectativa de quem vai assistir, gente. Por quê? Porque eu sempre estou buscando as melhores oportunidades para ganhar dinheiro, tá bom? E para compartilhar isso com vocês. Às vezes eu falho. Às vezes eu erro. Às vezes eu trago uma oportunidade aqui achando que é uma oportunidade boa. Daqui a pouco o aplicativo muda e tal. Então eu estou sempre atualizando, sempre trazendo novidade. Mas essa aqui eu gostei. Eu gostei. E eu vou mostrar para você aqui como que funciona as opções. Vamos lá. Vou voltar aqui. Essa aqui é a opção de retirada. Gente, aqui na página inicial, olha o tanto de mulher que tem aqui. Online. Maioria aqui. Eu vou deixar um borradozinho aí na tela para aparecer a foto aqui das meninas. Mas enfim. Tem bastante. Bastante mesmo. Eu posso, inclusive, clicar aqui. Deixa eu ver aqui. Escolher uma feinha aqui. Uma feinha. Pode ser você aqui. Não que você seja feinha, mas... Ah, é o que apareceu aqui. Ela está com 428 seguidores. Eu posso chamar ela para conversar no chat. Aqui embaixo, está vendo? Digam, falando oi aqui. Eu posso clicar aqui em conversar. Ou eu posso clicar aqui em chamada de vídeo. Que o que dá mais dinheiro aqui, gente, é chamada de vídeo. Aqui vai mostrar os dados dela. Ela já está no level aqui 17. É uma conta real, tá? O que eu sei dar uma conta real? Uma conta verificada. Está aparecendo a fotinha dela aqui, tudo certinho. Ela tem 24 anos. E é uma menininha que mora lá em Brasília. Olha, eu não vou ligar para ninguém. Não vou. Detesto conversar com pessoas. Ainda mais que eu sou homem casado, comprometido. Tenho pouco tempo. Não quero nem envolvimento com isso aqui. Mas você que queira, eu tenho aqui a opção. O que acontece, gente? Esse aplicativo aqui, eu creio que ele tem as intenções dele. Claro. Com certeza. Ninguém vai dar dinheiro de graça. Sem ter alguma intençãozinha por trás, eu quero dizer. Mas é tipo assim, quando você liga, por exemplo, se eu ligar para cá. A cá está online. O nome dela é cá. Cá. Cá A. Se eu ligar para cá e ela atender, e a gente começar a trocar uma ideia. Oi, cá, tudo bem? Como que você se chama, cá? Seu nome é Karina, Camila. Como é que é Brasília, cá? É interessante, Brasília? Como é que está os políticos aí? Está tudo bem aí, Brasília? Eu começo a trocar uma ideia. O aplicativo vai começar a gerar pontos para mim e pontos para ela. Então, é basicamente isso que funciona. Se a cá rejeitar a minha chamada, aí eu não ganho pontuação alguma. E nem ela também. Então, as pessoas que estão aqui, as pessoas já estão querendo essas pontuações. Então, elas vão atender. Então, quem está aqui vai atender. Eu não sou eu, não vou atender ninguém, não. Nem adianta me ligar que eu não vou atender, não. Sou um cara difícil, complicado de conversar. Nem sei conversar. Mas vamos lá. A cá botou um batonzão vermelho aqui e está esperando alguém ligar para ela. Eu que não vai ser. Tem outras aqui também. Aqui, gente, tem muitos perfis. Aqui para mim está aparecendo até agora. Só mulheres, claro. A maioria aqui são mulheres. Mas, tipo assim, fora do Brasil, já tem muitas outras pessoas. Deixa eu ver se eu clicar aqui. O grupinho tem outras pessoas que também. Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Enfim. Não vou mostrar isso aqui. Ó, foto do rapaz aqui, ó. Mateuzinho. Misericórdia. Eu não vou mostrar essas partes aqui não, gente. Faz o satanás morrer. Não dá, não dá, não dá. E aqui tem outros perfis, ó. Tem homens também. O intuito do aplicativo... Estou aqui para, mas estou melhorando, tá, gente? Estou tomando xarope todo dia, estou melhorando. O intuito do aplicativo, gente, é montar conversas. Eu não sei se você já lembra. De repente, nem seja da sua época. Você que tem 18 anos, 19, 20 ou menos que isso, esquece. Você não vai saber. Uma galera que tem 28, acima, 27, vai lembrar da época do MSN. Lembra, gente, da época do MSN? Lembra que tinha o bate-papo UOL? Não sei se você já fez isso, mas quando eu estava no MSN, não tinha nada para fazer. Eu tinha o quê? 13, 14 anos? Hoje eu tenho 28. E, tipo, muito, muito tempo, nas décadas passadas aí, eu entrava nesses grupinhos e ficava conversando. Não sabia nem digitar, apertava o A, ficava caçando o Cedilha. E o Cedilha parece que tinha tirado do meu teclado. Era muito ruim na digitação. Mas, enfim, tinha esses grupinhos de bate-papo, vários e vários e vários. As pessoas ficavam lá conversando. Isso aqui é como se fosse a mesma coisa. Porém, você vai receber dinheiro, você vai receber recompensas, tá? Claro, eu sei que o aplicativo tem as intenções dele. Futuramente, ele pode vender esse aplicativo, se estiver grande, por bilhões de reais. Quem sabe não se torna um novo Tinder. Quem sabe aí ele não começa a gerar algumas propagandas e algumas pessoas querem investir dinheiro nele. Então, eu sei que o aplicativo tem as intenções dele. Então, dá para... O aplicativo ganha dinheiro. Então, por isso que ele está pagando. Clicando aqui em mensagens, você vai ver que vai ter algumas mensagens. Essa aqui foi a menina que me ligou. Está me perguntando se eu tenho namorado. Sai fora, não vou te dar moeda, filha. Não vou. Não tem moeda. Baixei o aplicativo agora. Oi, gato. Como está? Tem namorado? Tem namorada? O aplicativo dá discórdia. Não baixa esse aplicativo não, gente. Não vale a pena. Dá dinheiro? Dá, mas... Vai casar discórdia aí no seu casamento. Enfim. Está vendo? Essa loira aqui que tinha me ligado. Eu estou achando que ela não é loira não. Estou achando que ela é um negão, hein? Negão igual eu assim, disfarçado. Gente, parte de saque. Vamos ver aqui. Bate-papo. Opa. Hein? Também tem bate-papo em grupo, tá? Bate-papo em grupo. Gente, eu estou mostrando esse aplicativo aqui, não para você ficar de paquera aí com os outros pelo Brasil afora, não. Não é nada disso aqui, não. Estou compartilhando isso aqui com uma fonte de renda extra. Se você quiser fazer, faça. Se não fizer, tem outras oportunidades aqui no nosso canal, beleza? Pois é. Bom, vamos voltar aqui ao nosso perfil. Tem a opção também de você dar presente para as pessoas. Se eu clicar aqui, por exemplo, chat, chat, chat gratuito. Ó, eu estou me ligando aqui, ó. Para, você está atrapalhando o meu vídeo. Não vou te atender, fia. Não tem dinheiro para te dar. Voltando aqui ao nosso assunto, ó. Tem como a gente ver as visitas, as pessoas que me visitaram, tá vendo? E aí, gente, tem como comprar um VIPzinho. Só que a gente não vai comprar VIP, né? Porque a gente não está aqui para, tipo, investir dinheiro nesse aplicativo e tal, nada disso. Isso aqui para poder ganhar. Então, a gente não vai investir, mas caso você quiser, tem aqui, ó, um mês, 15 dólares, né? Três meses e sete dias. Enfim, a gente não vai fazer isso. Mas, vamos lá. Tem medalhas que você vai receber no Conquista, né? Tem como você ganhar presente também, assim como você dar presente para as pessoas. Mas, nossa, tudo é ganhar, né? Mas, enfim, você pode convidar os seus amigos. Está pagando muito bem. Se eu não me engano, é 30 centavos de dólar ou 60, não sei, por cada amigo que você convida. E também tem a opção do saque. A opção do saque, eu já abri esse jogo, né? Esse aplicativo mostrando a opção do saque para você. O link eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Você vai clicar, vai lá para o meu blog. Dentro do meu blog, você vai rolar para baixo, vai ter uma frase vermelha lá embaixo. Você vai clicar nessa frase vermelha e vai baixar o aplicativo lá, tá bom? E aí, gente, eu acho que tem para iOS também. Ou é só para Android? Acho que é só para Android. A maioria é para Android, né? Vou clicar aqui em minha bolsa. Aqui eu não tenho presente nenhum, né? Baixe agora, tal. E aqui, ó, tem a opção de moedas grátis, tal. Já fiz algum check aqui, tá vendo? Ganhei. Ah, isso aqui é interessante também, gente. Ó, se você completar três post, tem como você fazer post, tá? E aí, você vai ganhar aqui, ó, moedinha também. E, ó, carregar três fotos. Eu ainda não postei nenhuma, mas tem como você ganhar também pontuações extra. Deixa eu ver aqui, ó. Duas chamadas. Se você fizer a chamada, você vai poder aqui ganhar. No caso, pontinho aqui, tá vendo? Você pode ganhar aqui pontinho extra, principalmente para fazer a chamada com dois usuários. E enviando mensagem também, você pode ganhar essas recompensas aí, tá bom? Vou voltar aqui. E aqui é a opção de receita, é onde que você vai sacar, beleza? Você vai clicar aqui, ó, nessa opção de receita. E aqui, gente, vai ter as opções de saldo. Como meu saldo ainda está zerado, não tem como sacar nada, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em retirar. Aqui em retirar, ó, eu vou clicar aqui e vou selecionar o Brasil. Tá vendo que tem outras moedas aqui, gente? Lá na Indonésia tem muita gente ganhando muita grana, tá? Com esse aplicativo aqui. Eu vou selecionar aqui, ó, Brasil. E aqui, ó, eu vou poder sacar. A partir de 30 centavos, tá vendo? A partir de 30 centavos, já posso sacar. E aí, ó, podemos sacar aqui até 30 dólares. 200 dólares. Tá, 200 dólares. Vai dar mil reais. Então, eu acho interessante fazer esse aplicativo para quem quiser baixar. Né? Vou ficar aqui para ver se alguém me liga. A gente fazer uma chamada ao vivo aqui. Para ver o que a gente fala aqui. Com as pessoas, para saber quais são as intenções. Não, acho que não é muito boa, não. Enfim, é esse o aplicativo. Comenta aí, achei uma bosta. Achei muito bom, achei maravilhoso. Achei uma proposta boa. Comenta aí, gente. O que você achou desse aplicativo? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu nunca tinha visto um aplicativo semelhante a esse. Esse é o primeiro aplicativo. A galera está inovando, sempre trazendo vários e vários estilos aqui de aplicativo. Eu achei bacana gravar esse vídeo aí. Postar para você. Para você que tem coragem aí de botar a cara aí. E conversar com as pessoas, tá? Mas lembrando que a pessoa vai estar do outro lado da câmera. Ninguém vai se morder mesmo. Ninguém vai... Enfim, usa se você quiser. Valeu, 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 valeu.